Bom, chegando em mais uma pouca vergonha de Mogi das Cruzes, que situa-se um piscinão. É o que eles fazem pelo esporte, né? É a premissa deles. Eles vêm aqui e falam pra gente que, ó, pra que piscina de skate? Vocês já não chegaram a passar lá na piscinão, que tem um parque que eles fizeram pelo skate? Mas olha a merda que fez aqui. Não, me diz, me diz. Se você tem um pouco de bom senso, se dá pra andar nisso aí. Não precisa entender de skate pra saber que isso daqui é inadequado. Tem gente que veio andar aqui e teve infecção. Infecção, isso daí é um aeroporto de pombo. Só pode ser, olha lá. Não dá pra andar de skate. Nossa, que medo, véi. Não pisa na água, hein? Peguei uma infecção aí. Só mosca, cheiro pudre. Cheiro a merda aqui. Cuidado com os quero-quero aí, que o bagulho pega, hein, véi. Bom, galera, chegando aqui, ó, na área onde foi construída uma rampa de skate. E vamos mostrar aqui agora a situação que se encontra. Bom, isso é mais uma demonstração de descaso com o dinheiro público, né? A prefeitura gastar, a verba que gastou pra construir vários obstáculos de skate, um lugar onde se você cair e se ralar, é perigoso você pegar até uma doença. Falta gestão, falta estudo, falta tudo, porque isso daqui é inadmissível, né, gente? Fora ainda que isso daqui foi feito sem nenhum auxílio, sem ninguém, nenhuma pessoa que anda de skate pode... Pode... Ó, o cara vai descer o mato dessa rampa. Não é nem questão de perguntar, é questão de ter uma noção de que isso daqui é um esgoto, cara. Esporte e lazer, filma, filma... Filma até o lugar de... Segurança tá falando que tem que pedir autorização, sendo que eu tô num lugar público agora. É, de esporte, onde se disse é uma praça de esporte e lazer, lá na entrada. Vamos falar com ele agora. Ó, filma aqui do lado, esgoto. Isso tem que ser... É, foi construída... Filma do esgoto. Bom, eu vou guardar a câmera porque eu sei que ele vai embaçar com as imagens, então deixa pra lá. Não vou nem discutir, agora se ele for embaçar, eu filmo o que ele vai falar também. E é isso aí, galera. Valeu. Boa tarde. Nem vi um dos dois. Não pode entrar, a foto seria pra quê? Pra gente construir a nossa rampa. Ah tá, só pra ir, só. Não vai postar em blog, nada, 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 nada. Se não, depois não encerra. Mas não poderia entrar aqui? Mesmo se tratando de uma praça que ele faz? Não, aqui não é uma praça pra esporte que nunca foi usado. Tem condição pra ser usado pra esporte? Não, agora não, mas a gente já usou. Nos primeiros dias, né? Ah, claro. Não tem condição, nunca vai ser. Não vai, ele tinha ele jogando fora. É só pra isso mesmo? Só. Deve voltar? Só. Vamos lá, só dá uma olhada. Não vai postar direito lá. Depois me encerra, posta alguma coisa. Não, não. Isso que a gente tá vendo hoje, ó. Poderíamos ter uma rampa boa. Boa não digo. Mas poderíamos ter uma rampa aí, Moji, pra galera do Vert, que gosta do Vert, tá andando. E aonde os caras me constroem uma pista de skate, né? Que é dentro de um piscinão. Eu acho que isso é... É xingar a gente lixo. Não tem... Não é cabível isso. Pra mim não é cabível. A chegar ao ponto de a gente ter um vertical na nossa cidade e tá nesse estado. Mostra aí pra você como é que tá o negócio. Construírem duas 45s, uma de frente pra outra. Nunca vi isso. E ali atrás uma mini rampa com um flex de mais ou menos uns 10 metros de uma pra outra. Também não dá. O que poderia acontecer hoje era pedir pros caras baterem uma água aqui pra gente tá usando. Mas tá sem condições. Isso aí tá em estado de calamidade. Queria pedir um apelo aí pro nosso secretário dos esportes, nosso prefeito. Tá, sei lá, pô, dando uma força aí pros esquetistas de Moji das Cruzes. Porque hoje na região a gente tem que tá saindo de Moji pra ir andar em uma outra pista e fazer... Tá praticando esporte pra ter uma evolução, sendo que é uma cidade tão grande dessa. Não tem uma pista. Hoje Guararema tem pista de nível. Bertioga vai inaugurar uma pista de nível. Arujá tem pista de nível. E a gente aqui... São Miguel. Sem nada. Estamos com aquele centro cívico aqui. E tem mais uma outra pista agora que a gente vai mostrar que é lá no Rodeio, que tá desfarelando também. E uma outra que é lá no parque... Como que é o nome do parque? Parque Leão Pfeffer. Leão Pfeffer, que foi sem estrutura nenhuma, sem nada. Não foi feita por esquetistas. Foi feita simplesmente por... Não desmerecendo, mas foi feita por mestres de obras. Os caras não entendem isso. Então é isso aí, galera. Estamos mostrando mais uma pista aqui de Moji que... Sem condições de andar e isso é muito triste. Valeu. Fechou. Indignação de todo mundo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri